E o primeiro-ministro inaugurou esta sexta-feira as obras de requalificação do cais de pesca de boca de pistola em Ponta do Sol, Santo Antão, uma infraestrutura que custou cerca de 70 mil contos e vai apoiar no tratamento e a conservação de pescado de quem exerce a pesca na ilha de Santo Antão. A reabilitação do cais de pesca de boca de pistola era uma das mais antigas reivindicações dos pescadores e peixeiras da Ponta do Sol. Aliás, conforme real-se o presidente da Associação de Pescadores daquela cidade piscatória, a sua requalificação é um dever histórico e um ato de boa gestão. A recuperação de boca de pistola é um dever histórico e um ato de boa gestão. Quer por isso, em nome da Associação de Pescadores e Peixeiras de Ponta do Sol, manifestar a nossa satisfação por esta obra e, ao mesmo tempo, alertar às autoridades a sua utilização para a necessidade da sua manutenção e valorização. Não tem dificuldade de combustível, não tem para comprar na povoação, bem trazer Ponta do Sol. Ponta do Sol precisa urgentemente de um posto de combustível, não só com pescadores, também para a necessidade. Para o presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande, Orlando Delgado, trata-se de um projeto integrado e que irá servir a comunidade piscatória da Ponta do Sol. Aquela autarca deu alguns exemplos das valências da reabilitação da boca de pistola, com destaque para o Arrastadouro. Temos o Arrastadouro aqui, que todos dizem claramente uma obra que ficou muitíssimo bem feita e que vai servir esta cidade ao longo dos tempos, com Guisco também, que vai facilitar e que vamos substituir o próprio Guisco para aumentar o tempo de Arrastadouro, por forma a servir esta cidade de Ponta do Sol. O primeiro-ministro Luís Correio Silva, que presidiu ao ato da inauguração e entrega da infraestrutura, assegurou que Ponta do Sol vai ter um posto de combustível e uma infraestrutura de frio para apoiar os pescadores. Está firme o compromisso de concluir negociação com o Vivo Energia para não trazer postos de combustível para ali. Está firme o compromisso de melhor infraestrutura de frio, portanto cria melhores condições para quem que dedica a pesca tem instrumentos, equipamentos e gelo para conservar pescado. O primeiro-ministro Luís Correio Silva inaugura obras de requalificação do cais de boca de pistola em Ponta do Sol, uma infraestrutura orçada em cerca de 70 mil contos.